E vamos apresentar, então, o nosso caríssimo César Pegoraro, uma das personalidades mais atuantes e conhecidas nesse campo. Eu, pessoalmente, ainda com ele tivemos poucos contatos, mas a gente sabe do que ele tem feito. E vamos agora ampliar esse contato com ele e tomar conhecimento de muita coisa que vem aí. Ele, basicamente, é um ecoeducador e biólogo de formação. Ele é professor do meu neto na Escola Waldorf. Bom, eu vou deixar para ele falar que é melhor. Então, César, traz para a gente um pouco da sua trajetória, da sua verdade e o que você acha bacana de a gente aprender aqui hoje. Bom, obrigado, Sérgio, pelas palavras. Vocês me ouvem bem? Está tudo bom aí com o som? Boa noite a todos e todas. Que bom encontrar aqui amigos presentes. Então, está aí a Lúcia, querida, Renato, Amanda, você, né, Sérgio? Estamos aí. Que bom. Bom, acho que tem um monte de coisas para contar, um monte de coisas também para ouvir. Como eu estava falando para o Sérgio, eu vim aqui para trocar. Vim aqui para contar algumas histórias e também ouvir comentários, histórias, questões que toquem a vocês. Como o Sérgio me apresentou, eu sou biólogo e eu tenho uma coisa bastante divertida, assim, que depois de grandão, assim, depois de formado, já que eu fui fazer algumas revisões aí do porquê que... Porquê que eu fui parar na biologia, né? Porquê que eu fui seguir esse ramo do estudo da vida e fui perceber que era uma coisa, assim, bastante ancestral, né? Uma coisa meio da... Da minha vivência pessoal e da minha vivência familiar, né? Meus pais vêm do interior do Rio Grande do Sul e minha família toda da roça, como eles gostam de falar lá. Então, assim, tive uma infância sempre repleta desses encontros, desse contato que despertou em mim interesse bastante grande pelos fenômenos que permeiam os seres vivos, né? Então, foi um caminho meio que natural de gostar da natureza, de contemplar esses fenômenos tão bonitos que se apresentam a todo instante na nossa vida, né? E aí, interessante, que eu entrei na faculdade, eu estava numa fase apaixonado pela oceanografia, eu queria estudar os mares, os oceanos, e entrei na faculdade de biologia porque eu estava apaixonado pelo mar. E quando eu cheguei na faculdade de biologia, fui fazer estágio muitos anos no Instituto Oceanográfico, porque já tinha uma certeza bastante grande de que era para o mar que eu ia, mas a vida e seus desígnios, né? E no meio da faculdade, eu me deparei com dois amores novos na minha vida. Então, um deles foi a ecologia, né? Então, começar a entender cada vez mais profundamente esses fenômenos, como eles se apresentam. E o outro foi a pedagogia, né? Então, o lecionar, né? Então, eu acabei me apaixonando por essas duas outras, esses dois outros temas que estavam tão presentes ali na minha vida acadêmica, e acabei não desdenhando, obviamente, dos oceanos, né? Dos mares, mas senti uma atração muito forte e uma possibilidade muito maior de atuação naquele momento, já que eu residia, ainda resido aqui na cidade de São Paulo, a gente não está tão próximo, o oceano não está tão presente, assim, no meu dia a dia. Então, comecei a trabalhar com educação e ecologia e tem sido uma jornada aí de mais de duas décadas dedicado à pedagogia e à ecologia, o que foi cunhado aí como educação ambiental, né? Então, tenho, desde a década de 90, trabalhado em vários projetos, em escolas, em ONGs, pela questão da educação ambiental, né? Tentando justamente levar para as pessoas um pouco dessa sensibilidade, o que significa esse estar presente aqui, o que significa o morar, né? E eu adotei esse morar como sendo o meu lema de puxar conversas, né? Então, inclusive, já quero fazer uma pergunta para vocês, né? Eu, como bom professor, adoro fazer perguntas, né? Adoro, adoro perguntar. E adoro fazer essa pergunta para os meus alunos ou nos lugares em que eu chego. Aonde vocês moram? São Paulo. A capital. São Paulo. Embu das artes. Adoro Embu. Eu também. Butantã. Eu também. São Paulo. Ó, bastante gente de São Paulo. São Paulo. São Paulo. Dinheiros. Rio de Janeiro. Adoro o Rio, gente. São Paulo. Jardim Paulista. Muito bem. Essa é uma pergunta... Eu vou dizer que eu moro no planeta Terra. Ah, menino. Muito bem. Sérgio sempre auspicioso, né? Um cara de mente grande. Muito bom, Sérgio. Essa pergunta é bastante capciosa nesse sentido de que... O que é esse morar? E eu gosto muito de puxar conversas por aí. Como a gente percebe esse morar. E cada vez mais tem ficado claro para mim as várias instâncias do morar. E o morar nunca deve ser algo limitado à nossa percepção física ou instantânea. Eu já gosto bastante que as respostas de vocês foram, em grande parte, elas foram grandiosas, porque elas trouxeram nomes de cidades ou de bairros ou até de estados, de regiões. O Sérgio já extrapolou. Mas é divertido que quando a gente trabalha com crianças no primeiro setênio ou crianças menores e a pergunta é dirigida por onde você mora, a resposta é assim, pronta e é em couro. Eu moro na minha casa. Mas sempre trazendo essa questão do morar, enquanto casa... Eu sempre brinco até de fazer com as crianças que eu falo assim, vocês pensam nessa casa, né? Na casa teto. E aí eu começo a brincar com a casa teto. De falar assim que a casa teto, ela é uma casa provisória. Ela é uma casa temporária, ela é uma casa efêmera. Porque eu posso mudar de cidade, eu posso mudar de bairro, eu posso mudar de país. Então, a partir do momento que a gente tem essa casa efêmera sendo uma possibilidade na nossa vida, eu vou trabalhar com outras duas casas que a gente trabalha há pouco. A primeira é a nossa casa corpo. A gente mora aqui, cada um no seu corpo. A nossa genialidade, a nossa sensibilidade, as nossas habilidades. Algumas pessoas poderiam chamar de alma ou espírito. Fiquem à vontade. Mas tem algo que habita esse corpo, que dá forma, que faz isso aqui dar forma no mundo. Que opera isso aqui que é físico, isso aqui que é material. Tem alguma coisa que dá vontade, que dá desejo, que dá sabedoria pra esse corpo. Então, esse corpo é a nossa primeira casa. É a casa mais próxima de nós. Que a gente, tantas vezes, não percebe, não respeita essa morada. E a segunda casa que a gente também tem observado pouco, e que também se faz muito presente, muito importante, é a casa que o Sérgio disse que mora. É a casa enquanto planeta. Essa coisa tão grandiosa, tão plena, tão absoluta, tão harmônica. Inclusive, aliás, que música linda vocês tocavam aí no começo, gente. Nossa, eu tava quase chovendo aqui nos meus papéis aqui, de tão linda que é essa música. Mas eu mando o link pra vocês. Ah, é maravilhosa. Então, assim, eu gosto muito de conversar sobre isso, né? Tem sido um tema que tem me aproximado, tem me apaixonado muito, que é justamente trabalhar um pouco esses conceitos do morar. Porque a gente tem dedicado muita energia, muita energia, pra prestar atenção nesse morar dessa casa. e tantas vezes a gente negligencia essa casa, essa casa corpo e a casa planeta. E tantas vezes a gente percebe como essas duas casas, tanto a nossa casa imediata, quanto a nossa casa coletiva, a nossa casa maior, estão pedindo nossa atenção. Estão precisando da nossa atuação. Então, vejo o quanto tem sido importante trazer essas reflexões e pra todos os públicos, né? Assim, eu busco conversar com todo mundo sobre isso. O quanto os nossos processos vitais estão funcionando em nós, o quanto a gente tem percebido e alimentado essa energia, esse bom funcionamento do nosso organismo, o quanto a gente tem percebido a energia planetária. Então, assim, quando a gente fala de ecologia, não tem como a gente não pensar, não transpor isso pro planeta. O quanto que o planeta está precisando da nossa atenção, está precisando de uma nova cultura pra gente estar morando aqui, né? O quanto a gente tem perdido qualidade, a gente tem perdido qualidade nessas duas casas. O quanto que a casa planeta está gritando por atenção e pedindo a nossa intervenção, e o quanto esse reflexo se dá na nossa casa corpo. Então, a pandemia, por exemplo, é muito isso. É um exemplo bastante claro disso, né? Questões ecológicas, questões ecológicas, um vírus que estava lá perdido na natureza foi sendo transmitido até chegar em nós, e só que na natureza ele não causava impactos pros hospedeiros naturais dele. Quando ele chegou até a gente, ele trouxe bastante prejuízo. Está trazendo, aliás, bastante prejuízo. Então, é doido ver, né? E a resposta foi qual? Fica cada um na sua toca, fica cada um na sua caverna, fica cada um na sua casa física. Então, como esse diálogo entre as casas também se dá, e está todo mundo cuidando muito bem da sua casa, cuidando, acredito, muito bem da sua higiene, todo mundo usando máscaras, todo mundo álcool em gel, etc, etc. E como é que estão os cuidados para com as outras casas? O que nós temos percebido e como nós temos dialogado sobre as questões do cuidado planetário? Como é que estão nossas florestas, nossos rios, como é que está a nossa biodiversidade, como é que está a forma com qual a humanidade tem produzido alimentos para saciar a fome das pessoas? Então, tem várias questões que são inerentes a esse morar. E o estar vivo é estar nessa conjunção, de nós prestarmos atenção que o tempo inteiro nós transitamos nessas casas, né? E o mesmo cuidado que nós temos com a nossa casa, com a nossa casa morada de pedra, a gente também tem que ter conosco e a gente também tem que ter com o planeta. E eu gosto muito de brincar com as crianças que eu falo assim, como é que é a casa de vocês? E as pessoas normalmente têm uma relação de afeto com a sua casa, a sua morada, né? É lá que a gente tem os nossos pertences, os nossos livros, os nossos objetos de decoração, como o meu violão que está ali atrás. Eu gosto dele. Apesar de eu estar tocando pouco, eu gosto bastante dele. A gente tem uma relação de afeto com o lugar em que a gente habita. Essa manifestação de afeto sai para fora do nosso portão? Sair para fora é redundante, né? Desculpa. Ele sai do portão das nossas casas? Se alguma coisa ameaça a integridade das nossas casas, a casa morada, a gente obviamente bota mais uma tranca, bota uma câmera, a gente se protege. Será que esse mesmo cuidado, esse mesmo pertencimento e esse mesmo instinto de proteção se dá da porta para fora? Como é que a gente está cuidando do nosso patrimônio natural? E aí acho que entra uma outra reflexão o quanto nós somos seres da natureza. Então, quando a gente fala, Sérgio fala da cultura orgânica, o quanto a gente se percebe enquanto organismos viventes e dependentes da natureza? o quanto a gente cuida dessa natureza fora de nós para que a natureza em nós também esteja preservada. Isso tem a ver com o nosso equilíbrio, nosso equilíbrio físico, psicológico, espiritual, nosso equilíbrio ecológico. Então, esse olhar de pertencimento ou esse pertencimento como ele nasce na gente? Como a gente está percebendo essa relação íntima e de dependência que a gente tem? E aí eu adorei a música que abriu aqui a nossa conversa porque ela falava muito disso, o quanto a gente está vendendo o corpo da Terra por poder. A gente não está vendo o amor, a gente está vendo o poder. Essa coisa que a gente vê hoje em dia de acumulação ilimitada, de produção sem limites, de riqueza e de riqueza sem fim, isso tudo é anti-ecológico. Isso tudo é uma aberração, é uma aberração para o planeta. Quando o Yuri Gagarin saiu do planeta e lá de fora ele falou a Terra é azul, a coisa que mais me marcou não foi saber que a Terra era azul, foi ver aquela foto redondinha do planeta, uma bolinha perdida no espaço flutuando no universo no qual a gente vê o limite definido da Terra. A Terra é limitada. E se a Terra é limitada, por que a acumulação de riqueza é sempre posta como ilimitada? Nunca tem o suficiente para algumas pessoas, para alguns grupos. se a Terra tem um limite físico, toda a economia é baseada em ecologia. Toda a riqueza que se gera, ela é gerada pela extração de recursos naturais do planeta. Sejam os metais, sejam as florestas, seja o uso da água, seja a transformação de tudo isso em objetos de consumo. E o consumo gera riqueza. Portanto, se a gente vive num planeta que é limitado, é redondinho, e toda a economia que circula nesse planeta ela é baseada em extração de recursos naturais e transformação deles, como é que a gente pode ter um modelo que prega a infinitude da acumulação? Então, tem algumas questões que são muito latentes, que são muito preocupantes, porque a gente continua apostando nesse modelo de que a gente tem que vender, a gente tem que produzir, a gente tem que aumentar o PIB. O PIB caiu, o Brasil não é mais a oitava economia do mundo, agora é a décima segunda. Gente, dinheiro não é tudo, ele ajuda. E eu adoro o pessoal do Butão que criou o FIB, a felicidade interna bruta. Então, assim, como é que a gente brinca com todas essas questões? Ecologia, felicidade, suficiência, atendimento às necessidades de toda a humanidade, manutenção dos processos ecológicos, perceber que a gente mora mais do que numa casa de concreto e pedra, que a gente mora em outras casas. Então, tem vários temas que eu adoro trabalhar, adoro conversar, porque, assim, eles fazem muito sentido para a gente, de fato, abrir o nosso coração, abrir a nossa mente, abrir as nossas mãos, para que a gente, de fato, comece cada vez mais a estar ativo nessas reflexões, na importância dessas reflexões, que elas ainda são um pouco um papo de bicho grilo, me parece, e não um papo de cidadãos planetários, de quem está aqui vivo e presente e precisa dessa terra para viver. A gente só tem essa terra para viver, galera. A gente só tem esse corpo para usar dessa vez. Então, como é que a gente está cuidando dessas várias instâncias do morar? Como é que a gente está se protegendo, se preservando, se cuidando? Como é que a gente está cuidando do ambiente em que a gente vive? Como é que a gente está educando as nossas atuais e futuras gerações? Porque esse não é um papo de futuro, né? Eu fico bem desgostoso, assim, quando as pessoas falam Ai, a gente tem que trabalhar com educação ambiental nas escolas, né? E eu falo, não, nas escolas, não, é nas casas. Educação ambiental não é para a escola, educação ambiental é para todo ser vivente. Quem está vivo tem que atuar pelo ambiente em que está. Então, assim, é uma conversa que é uma educação cidadã, né? Uma cidadania planetária, da gente entender os limites do espaço, o quanto a gente pode fazer aqui, a responsabilidade de cuidar do ambiente em que a gente está. E todas essas escolhas que a gente faz localmente, elas impactam globalmente. Então, é também perceber isso, né? Porque se a gente percebe que a gente mora no planeta, qualquer ação, qualquer atitude que nós façamos aqui, ele reverbera para o todo. Ele é um incentivo para todo o restante se harmonizar. É mesmo um papo de colaboração, de cooperação. nós temos que resgatar essa essência cooperativa em nós. A gente tem sido muito estimulado à competição, né? A gente está o tempo inteiro competindo, seja nos esportes, seja nos rankings, né? Então, a gente o tempo inteiro está ranqueando, né? Quem que é o primeiro? Quem que é o segundo? Ó, ano após ano mudou de posição? Quem que é o melhor? Quem cresceu? Quem diminuiu? A gente está o tempo inteiro olhando para um negócio que é competitivo no mundo. A competição não é ruim, ela acontece na natureza também, tá? Tem competição que acontece na natureza, mas a natureza é feita muito mais de cooperação do que de competição. e a cultura humana tem se esquecido da cooperação. Tudo para a gente é disputa de território, de riqueza, de números, de quantidades, de patentes. A gente o tempo inteiro está competindo. O tempo inteiro a gente tem uma ganância que tem imperado há alguns séculos aí no planeta que é o jogo da ganância. não é o jogo da sobrevivência. Porque no jogo da ganância a gente vai às últimas consequências. Quando a ganância entra num estágio doentio, a gente não mede esforços para manter o nosso crescimento, a nossa acumulação, o nosso ganho ilimitado, o nosso poder sem fim. E quando isso entra em jogo, o amor se perde. O amor empobrece. O amor endurece. O amor vira figura em extinção. Então, é sempre bem complexo assim, como é que a gente harmoniza, como é que a gente equilibra o jogo. porque eu quero deixar bem claro, eu não sou contra a competição, mas competição sem colaboração, sem cooperação, a competição se torna um jogo muito arriscado, muito perigoso, muito mesquinho, avarento, opulento, egocêntrico. E quando a gente traz elementos de cooperação, a gente começa a trabalhar outras questões do desapego, das trocas, o valor não é mais econômico e passa a ser sentimental, a gente troca por consideração, a gente cede por amor, por respeito, a gente transcende barreiras que estão postas aí hoje em dia como coisas duras. Olhe, por exemplo, quantas nações continuam brigando, o próprio Butão que eu citei há pouco enfrenta um problema com a China até hoje, a China não reconhece o Butão como país e os butaneses dizem que são um país, eles têm uma cultura própria, mas a China não reconhece, então a China briga com o Butão. A gente aqui no Brasil, Piauí e Ceará brigam por alguns hectares de limite de terra há mais de um século eles brigam por limite de terra e assim é o jogo patrimonialista, esse jogo da acumulação, esse jogo de um poder que não traz na sua essência a cooperação, a fraternidade terrena, traz uma competição mesquinha, quem tem mais, quem acumula mais, quem tem aquela riqueza do momento e esse é um jogo bastante perigoso, é um jogo que aliás tem trazido a gente, acho que vocês todos e todas acompanham aí as notícias e são bem informados, bem esclarecidos, o quanto a gente tem andado em alguns jogos bem perigosos no mundo hoje em dia, por exemplo, o que tem acontecido com a tal da vacina, que em alguns países está sobrando vacina e os caras por enquanto estão segurando, enquanto outros países nem entraram na corrida pela vacinação, né? Então, isso não é uma competição? Por que que compraram estoques em demasia enquanto outros estavam ali ávidos por comprar e não tinham recurso? Cadê a solidariedade? Cadê a fraternidade nessa hora? E agora, quem comprou antecipadamente fica fazendo jogo de difícil? Ó, eu tenho, mas vou pensar aqui pra quem que eu vou ceder, né? Que favor vocês vão me fazer pra eu ceder? Ah, não tem favor? Isso não é fraterno, isso não é justo, isso não é honesto, isso é mesquinharia, isso é avareza. Então, é doido como as coisas se comportam, e a gente tem andado nesse fio, né? E o quanto essa avareza, o quanto essa mesquinheza afeta a ecologia, afeta a ecologia, né? O quanto nós temos vivido processos de degradação da ecologia, degradação da ecologia do planeta em nome dessa riqueza sem fins, sem fim, né? A gente tem no Brasil, já que a gente tá falando de cultura orgânica, né? A gente adora falar que desde sempre o Brasil é o celeiro do mundo, né? O Brasil produz alimentos para o mundo, mentira! A gente produz alimento para as vacas e porcos do mundo, não alimento para o mundo, porque a comida transgênica que é produzida no Brasil, ela não é alimento para matar a fome da população mundial, ela serve para a agroindústria, né? O Brasil está vivendo o maior consumo de agrotóxicos sucessivos, né? A gente está vivendo uma escada de crescimento infindável de crescimento de agrotóxico. Às custas de quem? É a riqueza que fica para o Brasil ou é a riqueza que está na mão das grandes empresas estrangeiras? Então, é louco, né? Porque o discurso é bonito, mas a prática é quase que eu diria suicida, ou melhor, assassina, né? O Brasil é o país que mais intoxica e mata a população do campo com veneno. O Brasil é o país que mais consome veneno e abastece a sua população com venenos, né? Grande parte da comida que a gente consome hoje em dia é produzida à base de agrotóxico e isso vem parar nas nossas mesas, né? Tem documentos e mais documentos apontando isso, né? E tudo isso é antiecológico. Antiecológico em várias instâncias, né? Antiecológico para essa casa aqui, porque se a gente come veneno a gente desarmoniza o funcionamento dessa casa. É antiecológico para a nossa grande casa planetária, porque, obviamente, é ela que está recebendo esses insumos todos nos seus rios, nas suas florestas, a sua fauna e flora sendo envenenadas em nome dessa ganância. Então, é doido como uma postura, uma escolha interfere em todas as formas da gente morar aqui, seja no corpo, seja na nossa casinha de pedra, seja no nosso planeta comum todo. Então, de fato, a gente precisa, sim, atentar para esse morar, atentar para os processos ecológicos, atentar para o nosso papel enquanto seres viventes. E sempre falo isso porque nós somos consumidores, nós somos pagadores de impostos, nós somos eleitores, nós somos comunicadores, todo mundo aqui tem sua rede social, seja da família, seja na internet, então a gente pode e deve ser propagador dessas inquietações. Viver no planeta exige uma atitude responsável para com o planeta e a gente evidentemente tem perdido um pouco o pé dessas atitudes responsáveis, então a gente tem uma escalada crescente pela desecologização das pessoas e dos processos. Inclusive, eu fiz a listinha de quem respondeu aonde morava, todo mundo aqui falou que mora em cidade, pelo que eu percebi. Então é interessante que a população urbana é uma população que infelizmente se desnaturalizou em grande parte. A gente na cidade não presencia a natureza, a gente não cultiva a natureza nas cidades, a gente vive para o concreto, a gente vive encerrado nas nossas casas em grande parte, a gente perde áreas verdes todos os dias, a gente não tem um saneamento básico que mantenha os nossos rios e ruas em condição, então a gente acha que é normal ter lixo na rua, a gente acha que é normal os rios estarem fedidos, a gente acha que é normal perder um terreno verde, um terreno arborizado para um condomínio de luxo ou para uma ocupação irregular, tanto faz, mas a gente acha que é normal, a gente não se sensibiliza com esses fenômenos, porque a gente desnaturalizou a nossa relação com a ecologia urbana, o que a gente consome vem de fora, então a gente vai consumir frutas, legumes e verduras, em grande parte, eles vêm de produções ao redor da cidade, vem do cinturão verde, mas eu não sei como foi produzida, a gente produz o nosso lixo e a gente fica confortável quando passa o lixeiro e leva aquilo embora, e eu não sei para onde foi, como foi, quanto custou para ser depositado, aonde foi depositado e onde foi depositado se tem alguma condição para acolher esse material, então é bem doido como as cidades ou morar na cidade é um desafio enorme para a gente, quem mora em sítio passa a ter uma outra relação, quem mora em áreas urbanas ou rurais tem uma outra relação, você acompanha mais de próximo os ciclos da natureza, você tem uma terrinha para plantar, tantas vezes tem um pomarzinho, você troca alguma comida com os vizinhos, você tem as suas galinhas ali, você tem uma relação com essa produção, sobrou um restinho de comida na cozinha, eu ponho para as galinhas comerem, ou eu faço uma composteira, eu tenho ali os meus processos, como não passa cano de esgoto na porta da minha casa, então eu tenho a minha fossa, eu tenho o meu biodigestor para cuidar do meu esgoto, viver em ambientes assim, trazem a ecologia para mais perto da gente, viver na cidade, nos afasta dessa ecologia e dessa natureza que somos nós, nós somos seres da natureza, por essência, por excelência, então o quanto esses processos se fazem presentes o quanto eles são importantes de estarem presentes no nosso dia-a-dia, percebê-los, vivenciá-los, cultivá-los, né, então assim, quem tem plantas em casa sabe do que eu tô falando, quem tem bichinhos em casa sabe do que eu tô falando, quem tem composteira em casa sabe do que eu tô falando, né, talvez muitas e muitas de vocês já tenham tido essa vivência em outro momento, ou até tenham essa vivência ainda na casa de vocês, e o quanto isso é terapêutico, o quanto isso nos faz bem pra mente, pro corpo e pra ecologia do lugar em que a gente habita, né, então quando eu falo dessa coisa da gente estar se desnaturalizando é um pouco isso, a gente tá perdendo essa cultura, a gente tá perdendo essa habilidade, né, eu falava com as professoras há tempos atrás num colégio que eu lecionei, aliás, a Amanda também trabalhou lá, o grupo oficina, que era um jardim de infância, que algumas mães, alguns pais, até às vezes algumas professoras, depois elas pararam com isso, elas falavam assim, ai, a criança fica com a roupa suja de terra, eu falava, suja de terra? terra é sujeira? terra é simplesmente o que mantém a gente vivo, é onde a gente planta o que a gente come, é onde vive a biodiversidade, é onde vivem os nutrientes das plantas, a criança tá pintada de terra, ela tá enfeitada de terra, ela não tá suja de terra jamais, não me fala uma coisa dessa, pelo amor de Deus, que isso é uma afronta, é um crime quase, pedagógico, falar que a criança tá suja de terra, porque é isso, é a nossa natureza estar com terra, a gente tem terra na gente, tudo que a gente come nasceu por causa da terra, então quando a gente come uma cenoura, uma batata, uma fruta, um legume, o que vocês imaginarem que é de comer, ele só cresceu e apareceu nas nossas vidas porque a terra deu nutrientes pra isso que a gente tá comendo acontecer, então, né, como a gente tem que ser grato pela terra, como a gente tem que preservar a integridade dessa terra, a fertilidade dessa terra, os processos vitais dessa terra, né, e é isso que tantas vezes a gente não consegue perceber, essas relações finas, íntimas, né, dessa nossa dependência e responsabilidade, olha que troca legal, né, eu dependo e eu também sou responsável, então tem um diálogo, né, se a terra me cuida, eu cuido da terra, então tem um jogo malemolente que é bonito, né, quando a gente percebe, obviamente, então, nas cidades fica difícil e aí esse convite pra gente, mesmo nas cidades, que meios a gente vai encontrar de se renaturalizar, de buscar esse religare, né, de buscar essa conexão fina e profunda com a nossa natureza, tem como? O que vocês acham? Dá pra gente se conectar na cidade? O que você acha, Sérgio? Deixa eu beber uma água. Abrindo aqui o microfone. Pois é, né, essa é uma questão. Por outro lado, ainda podemos contar, né, Sérgio, com um aporte que eu gosto de chamar de um aporte de luz no planeta bastante grande. Por exemplo, né, eu sempre estou citando a humana terra, né, então, todo mundo já sabe disso, mas, porque realmente a humana terra é que eu conheço melhor, mas tem várias coisas, teve aqui a Karim Hanze do epicentro da Alva, né, que é outro desses lugares de luz maravilhosos, né, e não só na permacultura, aliás, é, hoje, esse fim de semana eu passei lá, né, e sempre que eu tenho possibilidade, eu quero ver meus netos, minha filha, meu genro e tal, e o Bruno estava meio se gabando, assim, que ele está resgatando a foice, sabe, como instrumento de trabalho, né, não como outra coisa, como instrumento de trabalho, então, ele está muito feliz de estar resgatando a foice, então, você vê o sorriso do Bruno falando de que está resgatando a foice, você tem o violão aí, mas eu já vi nos mutirões da humana terra, é, mais uma vez, eu cito a humana terra, que é onde eu frequento, o pessoal chegar com a enxada, não vou dizer foice, mas para chegar com a enxada, com o facão, do mesmo jeito que o músico chega com o violão, entendeu? Então, isso me inspirou muito também para me dedicar mais a essas questões e as diversas linhas de luz que nós estamos recebendo, né, então, não é só aqui, as terapias quânticas rapidíssimas que nós estamos recebendo, né, os modelos administrativos também, não de crescimento absoluto, mas de alto retroalimentação, como a teoria Dunnett, como a teoria U, então, na administração também tem isso, né, e na própria música, na própria música, nós temos música como essa que a gente ouviu no começo, que eu já postei aqui no chat e também no WhatsApp do Cezinha, então, nós, músicas que nos estimulam, né, a nos envolver com tudo isso, então, existem muitos caminhos de luz mesmo chegando, é uma possibilidade, né, porque a gente vê cada vez mais, lentamente, esse êxodo da Terra, mas a pandemia fechou um pouquinho esse portal, mas está crescendo o portal da consciência, Cezinha, você falou de quem tem compostagem, casa, tal, e outras coisas do gênero, mesmo aqui no capital, né, então, vou dizer para você que o nosso primeiro convidado ainda não foi nem tanto nessa forma, mas muito semelhante, foi o Claudião da Morada Floresta, que você deve conhecer muito bem, então, ele veio aqui e, depois disso, várias pessoas, aqui, inclusive, tem gente que aconteceu isso, começaram a ter essa consciência da compostagem, se torna difícil, porque, imagina, imagina, o resíduo orgânico todo dessa cidade indo para o caminhão, será que nós não conseguimos, tanta gente lutando, as hortas urbanas, né, então, tem muitos caminhos de luz também que estão se encaminhando por aí, né, e aqui, como eu estava dizendo, muita gente se ligou e muita gente que talvez nem tanto prestasse atenção ao que acontecia na ecologia, tem frequentado aqui os nossos encontros para conhecer mais isso, né, tem essas duas coisas, Cezinha, tem a sombra e a luz, né, então, vamos seguindo, aí eu ponho muita fé, eu ponho muita fé nesse cabra que fala assim, eu estou amando a coisa, para trabalhar, né, e o que você traz, Sérgio, é muito legal, porque esses caminhos de luz, como você traz, mesmo em ambientes urbanos, eles estão presentes de inúmeras maneiras, inúmeras maneiras, inclusive, assim, como um chamado para a gente, né, como uma abertura de espaço para a nossa atuação, seja dentro das nossas casas ou seja no mundo, né, então, olhando para as cidades, não sei se trouxe alguns exemplos bastante legais, assim, que eu acho que essa essa questão da compostagem que a gente pode fazer na nossa casa, a gente pode ter um trabalho bastante bonito feito com mini cisternas para a gente, de fato, buscar também acolher a água da chuva para fins não potáveis, eu fico penalizado quando eu vou no banheiro ali e dou descarga, porque nas cidades o que a gente está fazendo é mandar embora para os nossos resíduos orgânicos, os nossos recursos humanos, como já diria o pessoal da permacultura, mandando o nosso cocô e o nosso xixi com água potável, privada abaixo, a gente rega as plantas na nossa casa com água potável, a gente lava o piso com água potável, não precisa, gente, esses usos não potáveis são bastante grandes dentro de casa, então, por que não a gente também começar um movimento autoral, autônomo, de falar assim, pô, choveu, tem o sistema e aí a internet é virtuosa nesse sentido, em especial o pessoal da agroecologia, da permacultura, o quanto esse conhecimento assim com o advento da internet, o quanto essa galera faz questão de pulverizar isso, enquanto um caminho de luz, então, assim, não é mais segredo como é que a gente faz para captar água de chuva nas nossas casas, não é mais segredo como é que a gente faz para compostar parte dos nossos resíduos na nossa casa, se a gente der uma pesquisada muito rápida na internet sobre, por exemplo, o movimento dos hortelões, é assim que chama? Hortelões urbanos. Hortelões urbanos, por exemplo, o pessoal que está criando hortas nas cidades, e aí vou para além de São Paulo, é um movimento que tem tomado um monte de cidades, movimento por parques urbanos, então, a galera procurando resguardar áreas nobres e bonitas e bem conservadas da cidade, não para especulação imobiliária, mas para o uso coletivo, na forma de uma área preservada, para a visitação pública, para práticas esportivas, para a contemplação, para a preservação de uma cultura natural dentro da cidade. então, tem vários caminhos de luz, eu tenho andado bastante apaixonado por um outro modelo que tem invadido as cidades, invadido entre aspas, porque é uma cultura que também depende da gente pesquisar e buscar um grupo, os chamados CSAs, vocês já ouviram falar de CSA? É uma proposta muito legal, CSA é a sigla para comunidade que sustenta a agricultura. Então, são grupos de consumo nas cidades que compram um alimento orgânico direto dos produtores que estão no entorno das cidades. É uma compra direta, é uma compra direta, a gente compra a produção daqueles agricultores, então, tem vários, inclusive tem algumas plataformas aí, tem o Instituto Cairós que tem feito um trabalho bem bonito na propagação desses projetos de CSA, e eles, inclusive, montaram muito recentemente um mapa, no estilo desses Google Maps da vida, um mapa do Brasil com essas iniciativas de CSA, ou seja, grupos de pessoas que passaram a se organizar e comprar diretamente o alimento do seu agricultor orgânico. Para o agricultor é legal, porque ele não tem um atravessador, ele tem a certeza de que ele vai vender e escoar a produção dele. Para nós, consumidores de alimentos, a gente tem uma compra direta, uma compra coletiva, uma compra de qualidade, o alimento chega mais fresco para a gente, mais barato, tirando, inclusive, aquele fantasma tantas vezes de que comer bem é pagar muito caro, comer comida orgânica é uma coisa para poucos, inclusive, fortalecendo que essa cultura da agricultura permaneça funcionando, permaneça ativa, que o homem do campo, aquele que optou por viver no campo e fazer do campo a sua felicidade, o seu fazer enquanto ser humano, possa ser mantido. porque o modelo que está colocado no Brasil é o modelo do êxodo rural e não um êxodo que a cidade é convidativa para o homem do campo, não, tantas vezes a cidade, a periferia, o morar na periferia da cidade é o que sobrou num sistema latifundiário que a gente tem e de grande comércio, de alimentos, de produções gigantes, onde o pequeno produtor não tem espaço, não tem mercado, então, se ele não tem mercado, ele quebra, ele não consegue pagar as contas, ele não consegue se manter, o preço que ele vende não sustenta ele na terra, então, ele passa a terra para frente e vem morar na cidade, que é o que sobrou para ele enquanto sobrevivência, então, tem vários caminhos de luz que eu vejo, né, eu vejo, assim, para as pessoas que gostam da questão da educação, né, o quanto a gente tem de entidades, que inclusive à distância agora estão fazendo trabalhos muito lindos de educação de jovens e adultos, né, de educação dos cooperados e cooperadas das cooperativas de reciclagem, então, tem várias iniciativas lindas, nas quais a gente pode se inserir e ajudar, como um caminho, inclusive, da gente contribuir, né, enquanto pessoas que têm uma vivência, que têm um tempo, que têm vontade, que têm uma visão ampla de mundo, a gente pode, sim, fazer um caminho de luz para a gente, obviamente, que eu acho que isso traz um orgulho, traz uma felicidade, traz um complemento para a gente, uma energia para a gente muito grande, mas eu acho que também é muito inspirador para quem está precisando desse caminho de luz, para quem está precisando acordar para essas possibilidades, né, da gente, de fato, reocupar o espaço urbano, a gente abandonou o espaço urbano, né, ele passou a ser hostil, ele passou a ser, entre aspas, perigoso, ele passou a ser um ambiente que não nos convida tantas vezes a ocupá-lo, mas tem vários espaços que são ocupáveis, estão abertos e estão precisando de nós, né, então, acho assim que tem, eu listei só essas aqui rapidamente, mas acho que tem muitos movimentos legais que trazem essa vivência ecológica para dentro da cidade, trazem essa possibilidade de uma interação com os processos, processos ecológicos, os processos naturais, né, então, sempre conclamo a galera, sempre que eu posso, vamos abrir os olhos aí para, os olhos e o coração, né, para a gente, de fato, poder botar a mão na massa e contribuir para essas questões ganharem força. Muito bem, vamos abrir um pouquinho para algumas perguntas, se o povo quiser aí. oba, vou adorar. Vamos ver, perguntas e depoimentos, né, pode-se dizer assim. Terjão, posso? Por favor. Bom, eu queria muito compartilhar uma tela aqui, mas eu acho que não vou conseguir, né? Eu consigo compartilhar uma tela? Só deixa eu falar uma coisinha, o Renato Sueloto, ele não sabe ainda, mas ele está na minha listinha de ver aqui, viu? Então, logo, logo vamos estar conversando com ele, viu? Ó, Sheila gostou, olha aí. Ele já sabe. É. Recomendo, recomendo. Passa o rosto com ele. É? Ó, eu recomendo muito, viu, galera? Vale muito a pena. Renato Sueloto. Então, já vamos dar um spoiler aqui do Renato Sueloto. É, vamos embora, vamos embora. Não, é o seguinte, eu queria compartilhar, mas eu não estou conseguindo. Eu tenho uma foto aqui que fala muito do... Eu te passo um co-host para você compartilhar, espera um pouquinho só. Ó, mas, enquanto isso, eu já vou falando. Vai falando. Eu brinco que é, que eu venho do mundo de tecnologia, né, e eu suspeitava que a Matrix tinha alguma coisa errada e aí eu encontrei o Morfeu e o Morfeu é o Cezinha, né? Eu sempre falo isso para muita gente. O Cezinha me ofereceu as pílulas, ele falou, cara, é o seguinte, eu sei o que você está falando, eu sei o que você está procurando. E a foto que eu quero mostrar é uma vez que a gente estava aí no City, da Humana Terra e me chamou muita atenção, assim, que pousou um vagalume na parede à noite e o Cezinha chamou toda a criançada, assim, falou, não, vem cá, vocês sabem o que é isso aqui? Cara, ele conseguiu tornar um vagalume na parede uma aula que até a minha criança interna se emocionou, assim, foi um... esse cara tem um dom que, cara, eu sou muito seu fã, de verdade. E, bom, eu queria dividir, em alguns momentos você estava falando, eu estava aqui anotando energeticamente aqui, já está me dando muitas ideias, e tem uma coisa que, talvez eu compartilho aqui com vocês no chat, vamos ver se vai dar certo esse link, esse link é de um documentário do Netflix, do David Burrubbles, eu nunca consegui falar o seu nome dele, se você sabe, se quiser comentar, Cezinha, é um documentário que acho que todo mundo deveria assistir, né, para a gente falar dessa questão da casa, do cuidar, na hora que você está mais triste em um documentário, ele vai lá e dá coisas bem simples, assim, de que a gente pode fazer, né, eu acho que é um documentário bem bacana. E, Cezinha, eu, se eu puder te fazer uma pergunta, é o seguinte, a gente, eu tenho pensado muito na relação do se conectar com a natureza pela alma, eu acho que quando o ser humano vai para o meio ambiente, vai para um sítio, para uma praia, ele gosta, né, mas quando ele volta para casa, ele não traz aquilo consigo, ele acha que está fora, né, em partes você já respondeu, porque isso, ele acha que a casa está lá fora, do que você já trabalhou, assim, com educação ambiental, o que que você nos diria, assim, para a gente estimular nas nossas redes e WhatsApp da família e tudo mais, o que a gente poderia falar para a pessoa para elas começarem a fazer algum tipo de exercício de reconexão pela alma? Uau! Uau! Renato Sueloto, meu querido! Agradeço as palavras, obviamente, né, sempre uma delícia a gente estar junto, a gente sempre troca coisas gostosas, coisas legais, boas ideias. Eu acho, Renato, de verdade, eu tive uma vivência bastante forte com os guaranis durante alguns anos e não eram contatos longos, né, eu ia fazer trabalhos na aldeia, passava lá o dia com eles, participava de alguns rituais, fazia algumas trilhas, então era aquela coisa pontual, assim, de um dia, outro dia, no mês seguinte, mas sempre me traziam elementos, pistas, pistas, que, assim, com o passar dos anos e aquela vivência com aquela população, com aquelas pessoas, eu fui, tendo algumas, algumas sacadas do que talvez a gente tenha perdido e que eu acho, Renato, não sei se exatamente seria usado isso para grupo de WhatsApp, pode ser, a gente pode adaptar, você tem boas ideias nessas, nessas questões de comunicação, mas, para mim, sempre foi muito forte, todas as vezes que eu trabalhei com eles e a gente, porventura, saía da aldeia e era bastante comum a gente ir a algum lugar ou na beirada da represa ou fazer uma trilha para chegar ali no rio que eles gostavam de trabalhar e se banhar ou eles me levaram algumas vezes para ver a queda da Serra do Mar ali, que é a coisa mais linda, né, Serra do Mar você vê Itanhaém, Mongaguá, Peruíbe, é um espetáculo, mas uma coisa que sempre me trouxe, uma coisa muito boa é que eles tinham uma reverência à natureza. então não era ir para o rio só por ir para o rio tantas vezes quanto a gente quando a gente faz num num passeio que a gente vai, eu fui, sei lá, fui conhecer o Parque Nacional de Itatiaia, fui ao Pantanal, fui ao litoral sul da Bahia, assim como sendo alguma coisa meio meio como carimbar o passaporte apenas, eles entravam com um ar de reverência e aquilo fazia uma diferença para eles e com o tempo foi um exercício que eu comecei a prestar atenção e eu como um observador gosto muito de observar as coisas eu ficava olhando assim, o que que eles estão fazendo? Por que que eles fazem aquele gesto? Por que que eles falam aquela palavra? Ou por que que eles dão aquela parada? E aquilo começou a me intrigar muito e aí eu era muito amigo do pajé pajé Elias do cacique Timóteo e do professor Caraí então eu sempre conversava muito com eles assim e agora? O que que rolou agora? E eles falavam alguma palavra ali em Guarani eu falava me traduz isso e na verdade era reverência tudo eles agradeciam tudo eles celebravam então assim era o trovão tinha uma palavra que eles falavam que era assim era como o reconhecimento daquela entidade trovão quando eles estavam perante o rio e a gente ia e a gente ia se banhar no rio eles tinham um gesto de como se eles estivessem pedindo permissão pra entrar no rio e aí uma vez a gente tava se banhando no rio e aí tinham muitos aquele dia tinham ido muitos muitos mintans né muitos indiozinhos pequenos tinham ido conosco então assim éramos sei lá quatro cinco adultos e uns vinte indiozinhos de no máximo dez anos era aquela multidão fazendo uma molecada e daqui a pouco eles saíam da água iam pro mato eu falava o que eles vão fazer no mato eu e o Timóteo o professor que era meu amigo que é meu amigo falou assim de Uruá faz na água a gente não e aí você fica assim peraí de Uruá faz na água então quer dizer o homem civilizado o homem urbano faz na água a gente não aí eu falei caraca a gente faz cocô e xixi na água todos os dias e eles não admitiam e aí depois o Timóteo conversando com o Timóteo o cacique Timóteo falou cara esse aqui é nossa família esse rio é meu parente esse rio é meu sangue meus ancestrais nadaram nesse rio se banharam pescaram então assim tinha uma reverência tinha uma sacralidade naquilo ali então assim era mais do que um rio era uma entidade que tava ali presente então eles agradecem eles pedem teve outra vez que a gente aliás nesse mesmo dia logo que a gente entrou na trilha eram muitos meninos e eles estavam com estilinho e daqui a pouco eles começaram a ver pássaros na mata daqui a pouco um foi lá e foi certeiro acertou derrubou o pássaro e aí eu naquela fúria naquela fúria racional falei assim como ele matou um pássaro né assim aí o cara aí me acalmou ele falou assim não calma porque é o seguinte isso é comida isso é pena esse pássaro se mostrou pra eles e ficou na frente deles eles fazendo barulho então assim o pássaro se permitiu ser morto como uma relação de doação como uma relação de entrega e nada vai ser perdido desse pássaro a gente não vai perder nada dele ele é todo útil e os meninos foram lá buscar o passarinho que eles mataram eles pegaram aquele passarinho com um cuidado com assim eles acolheram o passarinho embalaram o passarinho num pano protegeram aquele passarinho num ato de reverência num ato de cuidado não assim ah comida cacei não então uma coisa assim um gesto tão bonito que assim eu acho assim que aquilo me marcou muito então assim eu busco usar muito isso Renato sabe pra quando pra quando você tá em qualquer ambiente né e isso na educação ambiental tem uma atividade que a gente faz chamada máquina fotográfica em que a gente brinca de fazer fotos com o nosso corpo né então a gente usa outra pessoa a gente conduz outra pessoa pra tirar fotos com ela e eu percebo que esse é um momento mágico da gente de fato se presentear com a natureza da gente perceber que quando a gente é exposto a essa natureza a gente percebe a reverberação que essa natureza tem na gente nada funciona igual não é uma bela paisagem é algo mais forte não é algo que fica apenas na retina ou na memória é algo que toca o nosso sentimento é algo que complementa a gente é como se aquele lugar que a gente foi fosse um pedaço de nós a partir de agora então assim é algo mais forte do que algo material sabe aí uma árvore bonita no meu caminho não ela é uma entidade ele é um ser vivo ele tá prestando um serviço pra toda a natureza pros pássaros pro ar pra circulação da chuva pra quantidade de matéria orgânica no chão então eu acho que é muito ter esse olhar especial da gente não perceber as coisas como coisas mas como entidades tudo tem e aí pra quem é mais espiritualizado ou pra quem segue religiões e leia os livros é uma coisa como uma obra divina se foi feito por Deus pra quem acredita e quem venera Deus tem uma divindade ali também então por que que a gente trata de coisa derruba a árvore ela não grita né polui o rio o rio não se manifesta ele acolhe aquele esgoto todo gente né se nós somos seres da natureza acho que tem uma coisa da gente se indignar da gente de fato se sentir como parte daquele cenário seja ele belo seja ele degradado né então quando a gente olhar pra um rio sentir que aquele rio que se apresenta no nosso caminho ele na verdade ele tá nos contando sobre nós então é a gente agradecer aquele rio e falar assim pô rio obrigado que você tá me contando sobre a cultura da minha sociedade da minha aldeia da minha comunidade sobre a política pública que os nossos administradores escolheram pra nós porque o rio tá contando sobre nós pra gente o rio é nosso espelho então quando a gente criminaliza o rio fala que o rio é fedido ai não aguento hoje o rio tá fedido gente o rio só tá falando que a gente é fedido que a gente não tem saneamento básico que a gente não se respeita que a gente não é respeitado que o rio tá precisando de outras coisas pra encerrar tua pergunta é isso Renato acho que é um pouco a gente se sentir parte de tudo isso e a gente venerar a gente só não achar bonitinho é mais que isso é a gente ter essa reverência ao que nos circunda é ver essa divindade em tudo que tá perto da gente sentir que tudo tem o seu papel até um vírus tem o seu papel e ele deveria estar cumprindo com o papel dele lá no meio da floresta não aqui no meio da humanidade então inclusive isso né são seres que estão na natureza e só saíram de lá de onde eles estavam por conta da gente não ter venerado preservado recuperado essas regiões que estão sendo degradadas tão freneticamente às custas de mera acumulação então é de fato uma mudança de cultura que eu acho e a gente pode semear isso né eu gosto muito dessas parábolas da semeadura né de que a gente tá o tempo inteiro semeando essas percepções essas sensações esses olhares essas ações então é muito isso o tempo inteiro a gente tá jogando jogando ideias né e sabendo que a mente humana gente é solo fértil e a gente também tá aqui pra adubar se o solo tiver meio árido né a gente tem bastante composto e chorume bastante composto e palha pra adubar bem esse solo das pessoas porque é isso a gente tem que germinar essas sementes né a gente tem a gente precisa de uma nova cultura nessa relação de entender os papéis de todos os seres vivos no planeta e dos seres não vivos também né a gente tem que entender que a gente é uma concessão da vida a gente não é dono do que tá aqui a gente faz parte do que tá aqui Sérgio posso falar posso falar Sérgio pode claro claro então eu tô assim lindas palavras Sérgio realmente sim e eu tô aqui um pouco pensando alto hein eu vou falar o que eu enfim eu sou do interior de São Paulo então eu tô aqui pensando a nossa vida no interior era tudo voltado mesmo né pra terra pra natureza não tinha plástico não tinha uma série de coisas e as nossas famílias tinham as histórias mesmo aproveitamento né de todo esse esse entorno a partir dos anos 60 60 e pouco né eu acho que assim é um problema de políticas públicas mesmo de olhar né de um olhar mais voltado pra preservação e aí eu vim pra São Paulo né no começo dos anos 70 e vim pra estudar enfim aí você começa a ver uma mudança mesmo que eu volto pro interior né e o que eu tô sentindo hoje é que a gente tá tentando retomar pra aquela história que meus pais meus avós minhas tias o meu tio que era agrônomo né como é que ele lidava com a terra né e assim pra mim que já tô bem mais velha né que todos aí tá sendo outra vez um aprendizado né e uma tentativa de melhorar aqui em casa né assim o Sérgio me conhece desde de sempre né Sérgio e eu moro num apartamento pequeno enfim tô aqui tentando me entender ainda e participando de muita de outros grupos né que também se estão se formando e eu acho que assim é realmente quando você fala da da educação que não é só na escola né educação ambiental realmente é uma é da casa onde você começa com com seus exemplos né eu já comentei pro Sérgio de uma iniciativa muito interessante que tem em Campinas que começou com uma família com uma moça o marido das crianças pequenas na pandemia né então eles começaram a olhar quanto lixo que eles desperdiçavam quanto lixo aí eles falam vamos fazer alguma coisa bom aí eles começaram a mudar e foram juntando outras famílias isso muito ligado com a família com as crianças eu tô nesse grupo eles estão hoje com 80 famílias e e todo voltado primeiro pra pra diminuir né a ideia a ideia lixo zero entendeu então eles estão fazendo compostagem nessas casas não usam mais plástico pra nada e e é uma experiência linda que 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 eu nem consigo acompanhar falando sério esses jovens eles são a mil né vocês são a mil porque eu não consigo nem ela as meninas estão o dia inteiro pondo olha nós compramos do MST nós compramos a comida não sei da onde nós estamos gente é assim e é lindo e é lindo então eu eu acredito muito nessa volta né e eu acho que que a gente tem que pensar mesmo nos nossos governos né eu acho que é por aí também né pensar bem em quem quais são as propostas em quem vota essas coisas assim enfim eu estou adorando muito obrigada muito obrigada mesmo que bom e percebo também só comentário rápido sobre a sua a sua colocação porque de fato é isso muitas pessoas que viraram urbanas começaram a sentir essa falta desse contato né a gente homo sapiens sapiens enquanto espécie nós estamos quase 200 mil anos aqui no planeta e a gente nesse tempo todo nessa trajetória humana toda aqui na terra a gente sempre teve um contato muito íntimo com os fenômenos naturais né a gente passou uma grande parte aliás dessa jornada humana na terra como sendo uma parte frágil da natureza né a gente era éramos poucos éramos inábeis ainda para entender bem os fenômenos a gente era alimento por incrível que pareça nós enquanto espécie éramos alimento de outras espécies né então a gente foi uma uma conquista a gente chegar até onde nós chegamos em termos de evolução em termos de habilidades e de domínio de tecnologias descobertas de tecnologias que nos levaram a ser esse ser tão poderoso né esse ser com potencial transformador tão grande tão além das nossas necessidades só que isso também começou a trazer pra gente essa desconexão que é uma é uma coisa que tá na nossa natureza ela é a nossa essência né então essa conexão com esses fenômenos da natureza são parte da gente a gente sente falta disso quantos estudos a gente teve apontando que quando a gente tem os casos de isolamento quantas pessoas psicologicamente não sucumbem porque não estão mais andando na rua não estão mais indo a parques não estão fazendo atividades ao ar livre e o quanto terapêuticamente isso é recomendado vai cuidar de uma planta né vai ter um um animal doméstico vai num vai participar agora os parques estão fechados né é meio pânico falar gente os caras querendo abrir todos os comércios da cidade abrir shopping abrir igreja abrir escola e parque fechado eu falava gente parque não aglomera parque é saúde parque é esporte né e não só esporte pro corpo esporte pra mente né esporte pro espírito a gente dá um respira né e então eu percebo que a gente tá nesse movimento em que eu nem consigo botar o lado racional meramente pedindo esse retorno pedindo esses hábitos o quanto o quanto esse contato nos dá de uma maneira muito muito interna muito o quanto isso nos dá de prazer né então eu percebo assim que as pessoas estão buscando esse prazer de uma forma da experimentação e sentindo a necessidade de ter mais esses estímulos de prazer e outra coisa que eu percebo eu tenho estudado muito até por conta né de ser professor de um bando de jovens ávidos por informação eu tenho tem no décimo segundo ano no terceiro ano lá do ensino médio do colégio a gente tem genética como sendo uma das matérias e a gente tem trabalhado eu tenho estudado muito a questão de um conceito novo chamado epigenética que é o quanto a nossa nossa molécula que a gente tanto fala DNA né essa coisa tão enigmática o quanto ela é uma molécula de memória mas não só de memória para como nós seremos né as informações da minha cor de pele meu formato de olho meu formato de unhas né não só isso onde vai onde ficarão os meus olhos meu nariz tem que ter esse formato não isso mas inclusive uma célula uma molécula perdão de memória enquanto sabedorias que foram aprendidas ou até apreendidas em vida então a gente tá chegando a uns conceitos muito malucos de olhar pro DNA enquanto uma molécula que traz pra gente essa memória toda de uma humanidade aqui na terra então quer dizer que a partir do momento que a gente tem habilidades em lidar com a terra em interagir com os outros seres vivos e isso não tá sendo praticado tem reflexos que acontecem no nosso corpo então eu acho que tem uma coisa inclusive que tá muito além daquilo que a gente possa explicar nesse momento que a ciência conseguir explicar que é uma memória uma memória do nosso DNA pedindo pra gente voltar pedindo pra gente manter essas habilidades porque voltar não é não é exatamente esse o termo voltar pro campo voltar pro interior não somente isso mas pra gente voltar a termos essas conexões a termos essa experiência a termos esse contato vivo né de sentir a água de um rio de sentir uma floresta na nossa frente de sentir o canto dos pássaros de sentir o vento no rosto de sentir a mão a mão cheia de terra de sentir essa relação isso traz uma energia traz um vigor traz um uma leveza que a gente tá sentindo falta e eu acho que a nossa molécula as nossas cinto que as nossas moléculas de memória chamada DNA tão nos chamando pra esse movimento que comece por a gente plantar em casa gente sabe que comece por a gente ter terra pra botar o dedo assim sabe fazer um um aterramento literalmente botar o dedo na terra e descarregar algumas energias que tão tão presas em nós e a gente não tem onde descarregar a gente anda muito de sapato de chinelo a gente não tá pisando muito na terra pra descarregar então bota o dedo na terra a terra vai gostar de descarregar isso da gente quem tiver vivendo ali vai adorar essa nossa energia sendo trocada com eles né pra gente vai ser terapêutico curativo e pros seres que tiverem naquela terra também o será então assim é uma forma da gente começar a viver a se convidar a fazer essa viagem de volta as nossas origens né não é negar o que nós temos mas acima de tudo não perder a nossa essência humana Oi César deixa eu falar com você eu adorei sua fala do começo ao fim e quero dar o meu depoimento de que é possível sim morar em São Paulo num bairro próximo do centro e ter toda essa conexão com a natureza eu tenho três gatos tenho dois cachorros tenho uma galinha no meu terreno eu tenho nove árvores enfim pratico a compostagem ensino pra quem pra quem tem vontade de começar a fazer eu acredito que em qualquer lugar que a gente viva mesmo num apartamento onde for eu acho que as pessoas não podem esquecer dessa conexão como você falou ter um bichinho de estimação ter uma alguns vazinhos de planta observar quer dizer contemplar a natureza olhar pro céu se encantar com com o amanhecer sabe essas coisas que pra algumas pessoas ah é só olha a lua ah é só mais uma lua ah toda tarde tem o entardecer é se se maravilhar com essas coisas né com esse com essas oportunidades do dia a dia da gente ter essa conexão ah independente de onde more ah de ah do que do que faz enfim eu acho que se a pessoa ah se conecta com a natureza ela realmente tem uma qualidade de vida completamente diferente né pensar no no alimento que come e tentar ah de alguma forma ah ter essa conexão né essa conexão Ana pode se dar de várias maneiras né no interior da sua casa a partir do momento que você se apropria dos espaços que estão próximos a você então como a gente falou dos parques das hortas desses desses vários movimentos que tem buscando manter resguardar esses ambientes com alguma natureza nas cidades plantando então se a gente tem áreas enormes da cidade para serem plantadas em todas as cidades para serem recuperadas seja o plantio seja o plantio em calçadas seja o plantio da mata ciliar que é aquela vegetação que cresce no entorno dos rios né a gente pode plantar alimento a gente pode fazer agroecologia urbana né que é plantar árvores e plantar alimentos no mesmo espaço né que é muito que inclusive várias hortas urbanas vêm tentando fazer né resguardar o alimento resguardar o serviço ambiental que essas árvores prestam para a gente mas tem também a forma da gente pensar nessa relação que inclusive a gente já mencionou aqui da manutenção da agricultura orgânica então assim eu indiretamente eu estou mantendo uma cultura que é benéfica né não é um não é um um latifúndio não é um agronegócio é uma pessoa que tem uma pequena propriedade e pensa assim que o apoio que eu posso dar para essa pessoa é comprar a produção dela dinheiro é energia então se eu não posso estar lá plantando eu posso pegar a energia que eu acumulei e direcionar para ela eu posso apoiar projetos né acho que o Sérgio se declara o Renato também se declara como apaixonado pelo Humana Terra eu também me declaro como apaixonado então assim como o Humana Terra tem tantos projetos lindos acontecendo né e que assim precisam de ajuda e tantas vezes ajuda é a presença voluntária de alguém lá para ajudar a redigir um texto ajudar a limpar o espaço ajudar a pagar uma conta e né e às vezes a gente fala assim putz como é que eu posso ajudar a gente tem mil maneiras da gente fazer esse religare né que pode ser de uma maneira direta pode ser uma maneira indireta pode ser pelo meio pelo meio dos coletivos pode ser individualmente mas acho assim é sentir esse chamado é sentir esse chamado o chamado está posto para todos os seres viventes né ecologicamente a gente está uma zoeira né está uma bagunça então assim e nós somos esses seres da ecologia então assim é o nosso senso de responsabilidade chamando e a responsabilidade pode atuar de muitas maneiras muitas maneiras esse papo que a gente está tendo que ninguém botou a mão na terra que ninguém plantou nada que ninguém comeu nada orgânico aqui na minha frente é um papo de altíssima responsabilidade para a gente de fato mexer com a nossa percepção para todos nós saímos daqui fortalecidos e fortalecidos e falar assim pô tem o que ser feito a gente tem um papel ativo né a gente tem o que fazer a gente deve fazer não são as futuras gerações o chamado é com a gente vamos se religar galera vamos se reconectar de todas as formas possíveis e imagináveis e inimagináveis mas a gente está precisando fazer esse exercício de aterrar literalmente aterrar a gente precisa pisar no planeta e sentir essa casa chamando a gente né então é um chamado mesmo né a gente está tendo um puxãozinho de orelha de Gaia o espírito da terra está chamando a gente para o chão falando vem galera por favor né passou uma geração desculpa passaram algumas gerações aqui que deixaram essa casa uma zona deixaram essa casa fora do eixo vamos aprumar né então assim é um é um chamado lindo né e um chamado que a gente está recebendo agora nós não somos os responsáveis por isso está desse jeito porque nós também todos nós que estamos aqui herdamos essa cultura a gente foi criado nessa cultura e a gente está precisando rever essa cultura a gente está precisando rever essa relação a gente está precisando rever os conceitos que nós recebemos de limite de finitude de circulação de materiais reciclagem não é uma coisa que a gente inventou aí há 20 anos porque tipo é legal falar de reciclagem reciclagem é um conceito natural que existe desde sempre no planeta no planeta não existe desperdício não existe sobra no planeta não existe esse conceito de sobra nada sobra no planeta nada se joga fora no planeta não existe esse conceito que é tão comum na nossa casa você fala assim ai o que eu vou fazer que isso aqui não serve mais né ai joga fora não existe jogar fora aliás eu costumo falar isso para as crianças e eles morrem de dar risada só tem três coisas que a gente jogou fora até hoje que é satélite foguete e astronauta só isso a gente jogou fora o resto a gente joga tudo dentro então peraí se a gente joga dentro da nossa casa pô a gente está vivendo na imundice um ambiente que tem resíduo que tem resto que tem sobra é um ambiente insalubre não é um ambiente natural porque na natureza como posta como obra como processo evolutivo nada é excesso nada se acumula indefinidamente tudo tem limite tudo tem utilidade tudo tem o seu tempo de ser usado tudo tem proposta e a humanidade perdeu a humanidade perdeu o equilíbrio o nosso estar aqui é é uma doideira porque a gente acumula a gente joga fora a gente não respeita os ciclos a gente interrompe todos os ciclos naturais a gente acha porque o caminhão de lixo levou nosso lixo que ele desapareceu do planeta não ele foi ali para o bairro vizinho a gente acha que é daquele bairro vizinho que tantas vezes é onde está a nascente que abastece a nossa casa de água e a gente fala tudo bem a água está me dando dor de barriga essa água não está legal não está legal porque o ambiente não está bacana então esse religare é super importante de ser feito a gente está mais do que na hora de ligar algumas chaves e perceber o quanto a gente tem que fazer de lição de casa a gente cabulou as aulas de ecologia estou brincando a gente não cabulou as aulas é que no nosso ensino formal o ensino que nós tivemos formal e digo isso enquanto alguém que é profissional na área nosso ensino formal nunca passou isso para a gente nos colégios a gente devia aprender mais do que português matemática geografia história física química biologia a gente deveria aprender a viver no planeta como se fosse um manual de instrução de uso racional desse espaço desde o jardim da infância até a faculdade tem uma matéria matérias constantes de tipo aquilo que nunca te contaram sobre como é viver nessa casa sabe vamos chegar nisso Cezinha vamos chegar nisso a partir da sua fala de muitas outras pessoas que creem nisso porque nós estamos evoluindo nós estamos sei lá no fundamental um como humanidade ainda e ainda não ainda não crescemos o suficiente para ser seu aluno no curso médio então é mas estamos aprendendo estamos aprendendo com isso apesar de toda resistência nós estamos aprendendo e você vê essa turma que está aqui que cada 15 dias está sempre aqui pessoas novas que chegam e todos que vêm falar nós estamos construindo isso daí mas é importante que a gente esteja repetindo bastante esse seu discurso maravilhoso tem aí inúmeras manifestações no chat que eu vou passar depois o chat para você inteirinho para você ler né a gente a gente também já está chegando no final mas a Lúcia estava com a mão levantada eu sei que o Ari não deixa sem uma pergunta nós vamos ver a Lúcia e depois o Ari vamos pedir para todo mundo ser um pouco breve porque nós já avançamos um tanto aí da nossa hora tá então primeiro a Lúcia depois o Ari por favor é boa noite a todos boa noite boa noite Cezinha querido eu botei umas comentários no chat achei que vocês iam dar uma lidinha mas é assim eu faço tenho várias coisas que eu tento fazer na minha casa mas eu cada vez mais eu sinto que não é compatível com a vida na cidade não é que não é compatível cuidar das plantas fazer compostagem cuidar dos pets são coisas que exigem tanto tempo da gente para fazer direito que às vezes parece que eu estou numa luta que não cabe a mim assim tipo sei lá vou comprar orgânico no ponto de economia solidária melhor eu deixar eles fazendo os orgânicos direitinho do que eu tentar fazer orgânico na minha casa que eu até hoje não consegui fazer minha horta direito e a compostagem estou tentando melhorar mas não sei eu acho não sei essa questão da dedicação sabe de quem está trabalhando cuidando de família um monte de coisas eu fico sempre sentindo que eu estou muito aquém do que deveria ser essa essa interação e tudo mais eu observo muita coisa mas realmente não sei o que você acha assim eu devo deixar para comprar os orgânicos fora de casa que eles se dedicam mais e eu colaboro mais com eles do que ficar dando burro em ponta de faca dentro do meu quintal é isso posso falar Fala Frug Fala depois o César então responde os dois fala ali eu não vou fazer uma pergunta eu vou fazer alguns comentários vamos lá bom primeira coisa parabéns César eu acho que hoje a gente fez um curso de madureza lembra do madureza não sei quem pegou essa época a gente passou do ensino fundamental fomos promovidos hoje com a fala do César realmente quem tem sorte de ser teu aluno é muita sorte deixa eu te falar uma coisa houve uma sincronicidade aqui a moça a como que ela chama aqui a Sheila uma hora falou no avatar e eu estava com três filmes na cabeça conforme você ficava falando eu não tirava três filmes da cabeça um é um documentário né que eu não vou nem falar muito porque o grupo tem falado nele que o Edu pediu pra todo mundo ver que é o I Am I Am no Netflix é um documentário que por incrível que pareça tem dez anos e tem tudo a ver com isso que foi falado aqui I Am é um documentário de um ex um diretor de cinema que tem uma crise pessoal e passa a percorrer o mundo atrás de verdades atrás de mentes brilhantes atrás de respostas né tá no Netflix não vou falar muito tem tudo a ver com isso que a gente falou aqui é muito interessante é o outro foi o avatar você falando eu eu tava vendo as cenas do avatar a hora que eles se conectam que eles puxam o cabelo sei lá e pux plugam eles plugam na natureza o tempo todo né isso que você falou eu ando meio desplugado confesso que eu ando muito desplugado eu vou meter o dedo aqui não sei aonde aqui amanhã eu vou descer aqui na rua meter o dedo numa terra porque eu tô muito desplugado aqui preciso dar uma aterrada que eu tô carregada 220 aqui preciso dar uma uma conectada então o avatar realmente era uma uma visualização e não tem uma pessoa eu acho que aqui aliás no mundo que viu o avatar e naquela cena que os caras derrubam aquela árvore mãe aquele símbolo acho que não tem uma pessoa que não engoliu seco ou chorou ou ficou triste porque aquela cena é muito poderosa quando aquela árvore mãe né aquela potência aquela força da natureza é derrubada esse filme foi muito feliz porque eu acho que é isso que nós estamos de certa maneira vivendo hoje né por tudo isso que você falou pela nossa educação errada tudo os valores não precisamos repetir eu lembrei muito do avatar e pra terminar o terceiro filme que eu quero linkar aqui é o Blade Runner o primeiro quando a gente assistiu o primeiro Blade Runner na época eu assisti né todo mundo assistiu a coisa que mais me chamou atenção foi assim o filme inteiro é escuro não tem luz não tem sol é tudo escuridão é chuva mas é escuridão não tem uma árvore não tem um jardim é tudo metal é tudo parede é tudo concreto vocês lembram do primeiro Blade Runner é o contraponto né o segundo já não o segundo já começa com o simbolismo de algo enterrado numa árvore no pé de uma árvore enfim mas eu me lembrei muito disso porque o cinema tem o poder de sintetizar as imagens né o pensamento que está na cabeça de todo mundo ele sintetiza e ele cria né essas visões então eu queria te falar que eu estava com esses três filmes o I Am esse documentário o Blade Runner a ausência de luz e o Avatar como a grande luz né a grande possibilidade e que correu perigo né como nós estamos correndo mas o Frug garante que nós vamos passar a minha tranquilidade é que o Frug me garantiu que a humanidade vai passar esse período então eu estou tranquilo porque já está garantido pelos astros mas é isso é só um comentário valeu parabéns cara os astros nos regem desde sempre né nós somos astrais né então com certeza com certeza os astros os astros mostram caminhos lindos pra gente bom então deixa eu comentar o teu aqui Jari eu acho que é isso né o cinema o cinema consegue criar pra gente algumas imagens e essa cena que você cita do Avatar de fato é isso cara eu chorei uma semana assim sabe aquela coisa que te dá um um buraco tão grande assim que você leva aquilo contigo assim é pesado é pesado é lindo pesado poético mas eu acho assim que nosso desafio é criar essa imagem essa sensibilidade que a sétima arte nos passa em respostas porque a gente consegue isso né você trouxe três três exemplos e a gente poderia falar já foi citado aqui o David Attenberg né que também tem um documentário incrível na Netflix e tantos outros que estão aí é mas é transformar isso em resposta porque eu acho assim que a gente já tá com um nível de conhecimento bastante bom a gente já tá com um nível de sensibilidade bastante bastante exacerbado e o que tá faltando pra valer é mão na massa é respostas respostas então assim acho que nosso nível reflexivo tá bastante grande nosso nível sentimental tá bem nutrido e agora o que tá faltando é essas reflexões esse sentimento que pulsa na gente começarem a se transformar em respostas eu acho que o pulo do gato mora nisso em a gente assumir esse ativismo né e aí pegando a questão já da Lúcia que eu acho sim que minha querida a gente não tem que também ter uma cobrança nesse ativismo sabe de falar eu tenho mas não consigo é o que eu falei tem várias formas da gente ser ativista e a gente tem momentos em que a gente pode estar mais ativos e momentos em que a gente não consegue estar tão presente mas é importante a gente sim caminhar na medida que a gente pode na medida que a gente consegue rumo a essas questões todas que estão atentes e estão postas no tabuleiro né então acho assim que Lúcia deixa fluir nem se cobra e nem abandona nem os dois sabe deixa fluir se você tem esse sentimento que mora em você não o perca e também não torne ele um tormento de cobrança em você de falar eu não consigo fazer só o fato de você estar atenta de você ser essa pessoa sensível que eu te conheço já há bastante tempo eu sei assim que já tem uma verdade que mora em você que já é assim chave é ouro é preciosidade o que você tem é tudo se está te faltando um tempo para ter a quantidade que você queria não pensa na quantidade pensa na qualidade do que você tem feito isso é o diferencial e também é isso que vai te nutrir para o momento que você tiver mais tempo você vai estar afiado suas mãos vão estar habilidosas para falar assim agora eu posso um pouco mais se eu tenho uma plantinha que eu consigo cuidar bem no tempo que eu tenho cuida faz daquela plantinha o seu santuário vai lá todo dia se benze benze ela troca pronto é a plantinha que vai ser a chave para você daqui a pouco falar eu consigo duas agora eu consigo uma floreira maior eu consigo um jardinzinho adotei a praça do meu bairro sou ativista na cidade é isso então assim tem essas chaves com você e as chaves são a gente manter essas habilidades que nós herdamos que nós temos essa sensibilidade mora em nós gente olhar para a natureza e senti-la é algo da nossa natureza então a gente tem que tirar talvez algumas camadas de poeira que estão aí sobre essas habilidades e deixar elas viverem na gente mais presente e não só no momento do cinema viu Ari deixar essa sensibilidade mais latente na hora que a gente estiver olhando contemplando o ambiente em que a gente está e perceber como é que a gente pode torná-las uma experiência viva e isso vai trazer toda uma diferença inclusive para quem nos vê porque você vai estar vivendo a sua viagem de cuidar da pracinha perto da sua casa de cuidar das suas plantinhas e um monte de gente vai olhar e falar assim nossa aquele cara é um bicho grilo e daqui a pouco a galera vai falar o bicho grilo está lá de novo e daqui a pouco a galera fala assim deixa eu lá conversar com o bicho grilo para ver o que ele está fazendo naquela praça cuidando tão bem daquela planta meditando naquela então assim a gente também passa a ser por incrível que pareça esses pontos de irradiação dessa nova cultura de ser estar e agir pelo planeta né então quanto é importante a gente sentir e fazer porque está faltando mesmo é mão na massa galera realização tá bom galera então sei lá não sei se tem mais alguma coisa mas gente assim obrigada Cezinha que é isso minha flor que é isso tamo junto obrigada Cezar você falou para a Lúcia viu Lúcia serve para mim também viu eu estou com uma plantinha aqui duas plantinhas Lúcia obrigada Renato que delícia eu queria muito registrar esse momento porque todo mundo que te ouve ouve assim com essa paixão e você fala para todo mundo com essa mesma paixão achei a foto aqui dos nossos pequenos ouvindo a sua aula do vagalume na parede ai que demais quase chorando aqui que momento emocionante que bonito foi esse dia foi mesmo bem especial obrigado é isso aí cara obrigado pelo seu ativismo aí de professor é muito importante para muita gente tamo junto galera tamo junto sintamo-nos parte dessa rede poderosa prazer prazer frugui está fechado seu microfone meu camarada você está falando aos borbotões aí que eu estou percebendo mas eu não ouvi nada mano pronto acontece isso aí também né mas então quero dizer justamente isso né agradecer a todos especialmente ao Cezinho que trouxe essa grande aula aqui pra gente com certeza que tem muito mais coisa ainda que a gente poderia ouvir dele eu mesmo tinha algumas perguntas mas não teria como abrir outros assuntos e tal e quem sabe a gente vai convencê-lo a voltar aqui novamente mais tarde mas foi um grande grande prazer queria deixar então que você dê suas palavras finais se tiver aí alguma coisa também algum comunicado mas dê suas palavras finais pra gente poder encerrar no nosso encontro brilhante de hoje com muita gratidão com certeza de todo mundo esse chat vai ser encaminhado então se alguém ainda quiser rapidinho botar alguma observação alguma pergunta vai ser encaminhado pro César e vai ser publicado no grupo da cultura orgânica tá certo então algumas pessoas já tiveram que sair então deixamos com você Cezinha pra suas palavras finais com amor no coração Ah Sérgio só só gratidão pelo espaço privilegiado por tantas pessoas interessantes e interessadas né acho que assim isso pra gente é alimento né acho que ter esses contatos ter esse espaço tão privilegiado ter esse tempo na vida de vocês é ouro né acho isso isso pra gente que tá ali na lida do dia a dia batalhando por essas questões vivendo essas questões acho assim que é o alimento que a gente precisa pra acreditar no que a gente tá fazendo e entender que esse é um caminho de luz esse é um caminho possível esse é um caminho que a gente tem que trazer pra discutir com outros humanos e outras humanas né que a gente tem que se sentir sentir essa fraternidade sentir essa irmandade de verdade agora né que temos uma missão em comum aqui que é a gente se salvar o planeta tá garantido é a nossa espécie que tá tá em jogo agora então assim ou a gente dá as mãos e caminha numa direção mais harmônica mais saudável ou enfim o futuro vai ser bem esquisito né então assim super agradeço pelo convite pela confiança de tocar essa conversa tão longa quase duas horas de papo aqui num espaço tão privilegiado com pessoas tão interessantes e interessadas obrigado mesmo aí a vocês fico à disposição ô César você tem que ter um YouTube você tem canal no YouTube sério sério então eu tenho um cara que também fala isso alguns anos pra mim o querido Renato fica ali na minha olha Cezinha vamos lá precisamos registrar essas paradas e eu falo ai caraca eu sei Amanda também fica me cozinhando vamos pensar vamos pensar é projeto é projeto tem que pôr a mão na massa César tem que pôr a mão na massa mais ainda do que ele já põe mais ainda do que ele já põe eu acho que o fato dele normalmente no presencial e atualmente no virtual tá ensinando essa molecada toda isso daí já vale um caminhão de milho como falavam antigamente né então mais uma vez agradeço todo mundo Cezinha everybody todas as manifestações e estamos encerrando aqui muito obrigado a todos agradeço estava muito bom gratidão